Ei, o meu berimbau Vai tocando o dindim Dindim do Paz Ei, o meu berimbau Vai tocando o dindim Dindim do Paz Homem, procura a paz Onde não há pra que isso sim Ei, o meu berimbau Vai tocando o dindim Dindim do Paz Guerra, pra que tanta guerra Se ela não é solução Ei, o meu berimbau Vai tocando o dindim Dindim do Paz O homem perdeu toda razão Tirando as portas Para o seu criador Ei, o meu berimbau Vai tocando o dindim Dindim do Paz Ele não entendeu Se a criação não terminou Precisa ser completada Com o seu amor Ei, o meu berimbau Vai tocando o dindim Dindim do Paz Guerra, pra que tanta guerra Se ela não é solução Ei, o meu berimbau Vai tocando o dindim Dindim do Paz O meu berimbau Vai tocando o dindim Dindim do Paz O meu berimbau Vai tocando o dindim Dindim do Paz Dindim do Paz Ele não entendeu Se a criação não terminou Precisa ser completada Com o seu amor Dindim do Paz Ei, o meu berimbau Vai tocando o dindim Dindim do Paz Ei, o meu berimbau Vai tocando o dindim Dindim do Paz Meu berimbá, vai tocando lindim, lindim bar Meu berimbá, vai tocando lindim, lindim bar